Hoje nós vamos encontrar no Akinator o Boxiboo, novo personagem do Project Playtime, novo jogo do Pop Playtime. Mas antes a gente vai começar procurando a letra M do Alphabet Lore. Na verdade, qualquer letra do Alphabet Lore que nós ainda não encontramos. Por quê? Eu gravei um vídeo encontrando letra do Alphabet Lore, mas esse vídeo vai sair depois. Por quê? Boxiboo tá em alta, eu vou falar primeiro de Boxiboo, tá bom? O personagem é um animal? Não. E o porquê que a gente tem que encontrar letra do Alphabet Lore primeiro? O personagem usa roupas? Não usa, a gente já descobriu isso lá no vídeo do Alphabet Lore que vai sair depois. Então vocês vão ficar assim, pera, o quê? Como assim? É, isso mesmo. O seu personagem tem dois olhos? Tem olhos, porque os personagens tem olhos, né? Os personagens de Alphabet Lore. É mal? Não, não é mal. O único mal é o F. Eu já, pera, não posso dar spoiler, né? Cara, eu tô confuso agora. O que eu faço da minha vida? O seu personagem tem pernas? Tem, porque tem as perninhas, né? Das letras. É vermelho? Não, não é vermelho porque senão ele vai achar o A. É de um filme? Não, não é de um filme. Na verdade, ele é um vídeo, uma história, só que ele não é bem um filme, então fiquei confuso agora. Ele tem poderes? Não, não tem poderes. A não ser que ele seja o Z. O Z é o planetão lá que tem os superpoderes, né? Então talvez poderia ser o Z. Faz parte de um desenho animado? É um desenho animado, galera? E agora, véi? É uma animação. Eu vou dizer que é, porque o alfabet lore é tipo um desenho animado, não é não? Cartoon Network? Não, não é de Cartoon Network. Tem orelhas? Vou dizer que não tem orelhas. Aí você fica na dúvida. Pera, Biano, o vídeo é pra você encontrar o Boxe Bull. Você tá encontrando o alfabet lore por quê? Porque tem que dar vídeo, filho. Se eu for encontrar só o Boxe Bull, vai dar dois minutos e você vai falar. Já acabou? Por isso, a gente vai encontrar uma letra aqui. Me ajuda, né? Pelo amor de Deus. É comestível? Depende. Se você comprar um docinho de letra, uma sopinha de letra, pode ser. Eu vou dizer que não, gente. Eu não vou confundir mais ainda a cabeça do nosso querido Akinator que faz força pra fazer cocô enquanto pensa. Usa tiara de gato? Não, não usa nada de gatinho, não, filho. É uma country... Quê? Uma bola country? Mano, imagina uma bola dançando country. Editor, você fez, né? Me ajuda, por favor. Coloca aí, ó, uma bola dançando country. Por favor, editor. Você é bom, cara. Nós sabemos disso. Não é isso. Definitivamente não. O seu personagem tem mais de 13 milhões de inscritos? O Akinator tá achando que eu tô falando de um youtuber, gente. Não, não é não. Pode ser que... Na verdade, o cara que fez a animação, acho que não tem também... Vou dizer que não e pronto, galera. Tem mais de 14 anos? Não sei. Vou dizer não sei. Não dá pra saber. É azul? Depende da letra do alfabeto. Mas vou dizer que não é azul. Porque senão ele vai achar que é o quê? É amarelo? Deixa eu ver aqui, gente. A gente tem o K e o C são amarelos. Será que eu posso dizer que é amarelo, gente? Eu vou dizer que é. A gente tem uma possibilidade. Vou dizer que sim. Mora no fundo do mar? Ah, meu Deus. Ele tá achando o Bob Esponja, gente. Ele tem um filho famoso? Tem não, filho. Tem filho famoso que eu saiba? Ah, não. Faz parte de Higgy and Marge? Não. Nem sei o que é isso, irmão. Tem um amigo humano? Não. Sem amigo humano, Kineitor. Faz parte do meu malvado favorito? Oh, saudade do meu malvado favorito, gente. Oh, filme bunker lá? Não. O seu personagem faz parte... Não. Nem sei o que é esse... FDI. Seu personagem é reitor? Não é reitor. Eu não sei que seja o R. R. Oh, my God! Ele conseguiu encontrar. Brasil, você precisa ver isso. Aqui dentro conhece o CD Alphabet Lowry. Agora que eu já tomei cerca de 4 minutos do seu tempo nesse vídeo, você já pode deixar o like, se inscrever nesse canal se ainda não for inscrito, e ver o Biano procurando o Boxe Bull. Vamos lá, galera. A gente consegue encontrar ele, porque nós encontramos 3 letras do Alphabet Lowry. Vocês vão ver aqui no canal encontrando 2 letras, além dessa que eu já encontrei. Vai sair muito em breve, tá bom? Então, se inscreve aí pra você ver, fi. Eu vou amar ter você inscrito aqui, sem dúvida. O seu personagem foi ou é um animal? Não, ele não é um animal, né, galera? O Boxe Bull é um monstro. Tem pernas? Tem, ele tem pernas sinistras, que é tipo com mola, assim. Tem cabelos? Não, não tem cabelo. Ele é... Ele não tem cabelo. Tá, mas qual que é graça? Não tem cabelo, fi. O que que tem a ver? Não tem cabelo, não tem cabelo. Não sei por que que você tá rindo, cara. O seu personagem é mau? Mano, como ele é mau, sério. É de um jogo? Ele é de um jogo. Você já sabe quem que é aqui, Neitor? Porque tá todo mundo procurando ele aqui em você, não tá, não? É sim, de um jogo. Faz parte de Roblox? Até que faz, mano. Porque tá todo mundo criando o jogo dele aqui no Roblox? Faz parte de... O que que é isso, galera? O que que é esse... O seu personagem faz parte de LittleBigPlanet? Não. Ô, Neitor, o que tá acontecendo com você? Ah, garoto. É só conversar que tudo dá certo. Pera aí, galera. Tá faltando uma luzinha ali no fundo. Tá, tudo bem. Mas você tem um Hulk que faz o que o meu Hulk faz? Oi, meu nome é Biano e eu faço o que for preciso para que esse vídeo alcance oito minutos. Você já tomou sua água hoje? Beba água e seja mais hidratado. O seu personagem faz parte de um jogo de terror? Sim, ele faz parte de um jogo. Está relacionado com a espiritualidade? De jeito nenhum, velho. Relacionar esses troços aí eu nem assisto, nem jogo, sai correndo de medo. Não quero não, não gosto. O seu personagem tem a pele azul? Pera aí, galera. Acho que ele é vermelho, né? Tá, ele é vermelho, gente. Então a gente já sabe. Opa! Pera aí que nós vamos encontrar... O que, editor? Tá dando oito minutos, é? Tá. Tá, posso achar então. Tenho certeza. Se você quiser, eu posso montar um cubo mágico aqui. Mostrar o Huggy Young. Tá, tá, tá. Beleza, beleza. O seu personagem é vermelho? Sim, ele é vermelho. Faz parte de Pop Playtime? Oh my God, o que que eu vou responder nesse momento? Sim, ele faz parte de Pop Playtime. Ele anda sobre duas pernas? Ele anda sobre duas pernas, Akinator. Ah, mano, já deu, Akinator. Já deu oito minutos, fi. Vambora. Ele é quadrado? Sim, ele é quadrado, velho. Aê! Nós conseguimos encontrar! Tchau, gente! Muito obrigado por assistir. Deus abençoe. Vocês são incríveis. Muito obrigado por me ajudar a chegar a 600 mil inscritos. Deus abençoe de coração mesmo. Valeu e até o próximo vídeo. Tem dois na tela. Fica aí. Assiste um dos dois. Vai que você gosta, né? Assiste um dos dois.